Vale, vale da Colômbia Colômbia, Colômbia, Colômbia Vai da Colômbia, Colômbia Vale da Colômbia Os amigos já tá pronto, o bailão que vai ter hoje E o maço de duzentos no Consolidar e VUC O alúrio eu já passei, deixei zala no covarde A PT nem vou mostrar só pras piranha fazer live Mas jogando assim que eu sei que é isso que tu gosta Passa os bota, brota, não mete marcha na rota Gonzaga, deu fuga com uma lura cabulou Gonzaga, deu fuga com uma lura cabulou Joga assim que eu sei que é isso que tu gosta Passa os bota, brota, não mete marcha na rota Gonzaga, deu fuga com valor a cabulança Gonzaga, deu fuga, caralho Na décima, décima da meia meia Aqualagem sério a cheia De MC de na etiqueta Porque eu sei que as novinha pompia Proibido moeda no poço Gonzaga, conta de milhão As piranha tem faro de ouro